Manos, antes de começar o vídeo, já vem aqui, deixa o gostei pra fortalecer, e como são vários conteúdos todos os dias, não se esqueça de vir aqui, ó, e ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo, hein, valeu? PS5 Pro tá caríssimo, galera, o mundo inteiro, literalmente, tá caindo em cima da Sony, falando preço aqui, preço ali, mas nem tudo tá tão caro não, galera, o que eu vou passar pra vocês nesse vídeo aqui são algumas oportunidades pra você que quer tá comprando algum jogo num preço interessante, e a Microsoft, no final do vídeo, eu vou falar que acaba de entrar pra história, literalmente o Phil Spencer, ó, tá com um sorrisão de orelha em orelha, irmão. Já deixa aquele like aí, aquele gostei no vídeo pra fortalecer, pô, pra você não custa nada, mano, é um botãozinho, um clique que você dá me ajuda bastante, e sem enrolação, já tá com a primeira notícia na tela, galera, exatamente, o jogo do Astrobot já entra em promoção, o jogo que tá sendo extremamente bem aceito pela crítica, pela mídia, pelos jogadores, eu tenho jogado, tenho, nossa, adorado muito o Astrobot, já fiz um vídeo aqui no canal pra passar um pouco das minhas opiniões e tal, agora eu tô rumo à platina, falta pouco, acho que entre hoje e amanhã eu já platino ele, mas enfim, de qualquer maneira, galera, se você quiser comprar o Astrobot em mídia física, ele tá aí em promoção na Amazon, cara, o jogo acabou de lançar, e já tá com essa promoçãozinha aí saindo por R$269, vale a pena comprar por R$269? Galera, olha, tem mais barato, eu tô deixando o link na descrição da loja onde eu pego meus jogos, todos meus jogos praticamente eu pego lá com eles, o Astrobot eu acabei não pegando com eles porque eu ganhei ele da Sony, já falei disso no canal, mas a grande maioria dos jogos, daqui a pouco tem o FIFA, depois tem o Dragon Ball, irmão, eu tô muito hypado pra esse Dragon Ball, eu vou pegar tudo lá com eles, e lá na loja o Astrobot tá bem mais barato, mas se você quiser ir em mídia física, né, R$269 é o preço que tão cobrando aí, o que vocês acham? Melhor do que R$299 o preço padrão é, né? Fica a recomendação pra vocês, e esse daqui não tem como perder, gente, The Crew 2 tá saindo na PSN, você não precisa ser assinante Plus, é só ir lá e comprar, vou deixar até o link na descrição aí pra facilitar pra vocês, que ele tá saindo por R$3,59, cara, R$3,59, dependendo do lugar você não compra nem uma garrafinha d'água, pois é galera, e é um The Crew, né, é um jogo que assim, divide muito opiniões e tal, obviamente quem pagou full price nele na época deve ter ficado meio assim, ou até hoje quem compra ali por R$179 fica meio assim, mas galera, R$3,00, nem se o jogo for ruim, mano, compra, testa, R$3,00 vale a pena demais, galera, tá? Lembrando que essa daqui é a versão Play 4, aí o jogo foi lançado quando, na verdade, tem retrocompatibilidade com PS5, obviamente, e eu não sei de quando que esse jogo é, porque o último foi o The Crew Motor Fast, é, ele é um jogo de 2018, mas ainda assim, gente, R$3,00, o Ubisoft ficou louco, atacou o jogo aí pra todo mundo pegar, só não deixou de graça, porque senão, é de graça, mas R$3,00 é um valor muito simbólico só, né, e é isso, tá? Lembrando que essa avaliação, esse daqui, gratuita, é avaliação, beleza? O jogo completo e tal, comprado, é esse daqui. E aí tem as edições especial, R$229, a Gold 300, pelo amor de Deus, né? Só ir lá e comprar a versão que tá praticamente de graça aí, Microsoft. Entrou pra história, cara, Microsoft entrou pra história, esse jogo aqui também tem dividido bastante as opiniões aí do público, uns gostaram, outros não gostaram, do Black Ops 6, acabou de ter a beta, tá? Eu já passei minha opinião aqui no canal sobre o que eu achei do Black Ops 6, o multiplayer, né, não campanha e zombros, tô falando só de multiplayer aqui. E eu gostei, eu gostei, confesso que naquele vídeo de opiniões eu tava meio empolgado, né? Foram minhas primeiras impressões e tal, e foram muito boas. Depois, jogando mais, o restante da beta, eu percebi que o jogo tem, sim, alguns probleminhas, é um jogo que cansa muito, um jogo muito frenético, muito dinâmico, parece que todo jogo é final de campeonato, isso acaba desgastando muito nossa experiência, mas é um jogo bom, tá? Eu achei que Black Ops 6 é um jogo bem interessante, tô ansioso aí pra jogar a versão final aí quando for lançado daqui a pouco, e falando de records, galera, o Black Ops 6 teve a beta de maior sucesso de toda a história da franquia, a beta teve o maior número de jogadores e horas jogadas até hoje, o povo gostou e abraçou com força esse Black Ops 6, e é o primeiro COD sendo feito e publicado pela Microsoft, então a Microsoft tá felizona com isso, mano, realmente ele foi top 1 em tudo aí, entrou pra história, e sensacional, vamos ver no jogo final se vai fazer tanto sucesso quanto a beta, eu acredito que sim, em especial porque chega Day One no Game Pass aí, pro pessoal do PC que assina o Game Pass, pro pessoal de Xbox, One Series, sensacional, gente, ó, vocês jogaram esse Black Ops 6 aí, vocês gostaram? Comenta aí no campo dos comentários, comenta aí o que vocês acharam, eu vou ficando por aqui, gente, valeu!